Continuando, ele é acessado pelo endereço conectividade social v2.caixa.gov.br barra ssscns, tá? Utilizando inicialmente o navegador Chrome. Aqui, vamos dar atenção aqui, tá? Tá? Consigo utilizar pelo Edge? Consigo utilizar pelo internet antigo? Consigo utilizar pelo Firefox, pelo Mozilla? Não, não consegue. Essa plataforma, ela foi criada com o objetivo de você utilizar o navegador Chrome. Então, você só vai utilizar no navegador Chrome, tá? Certo até aí? Aí, a gente já vai respondendo várias dúvidas de vocês aqui durante o nosso curso, tá bom? Continuando, tem que ter certificado digital para acessar a plataforma. Eu vou... Tinha muita gente com dúvidas sobre isso. Ah, mas eu preciso utilizar certificado digital? Às vezes, a minha empresa não tem, mas eu tenho um CNO que não tem. Aí, o negócio pegou, né? Precisa de certificado digital. A exceção, aí, é para o MEI, que o MEI, ele tem acesso a um token da caixa, tá? E aí, o MEI, ele pode solicitar esse token para fazer utilização. E tem muita confusão com relação a essa palavra token, porque você... Vocês devem ter ouvido muito falar sobre token e a gente vai desmistificar também aqui nesse encontro, tá? Então, esse token aqui, que o MEI vai poder utilizar, é um certificado digital, só que no formato de token, tá? Token é uma chave. É uma chave de acesso, tá bom? Então, você vai acessar com certificado digital ou com token, no caso do MEI, tá bom? É obrigatório. É necessário também fazer a instalação do aplicativo Kriptonita no navegador. Inclusive, tem tutorial aqui no canal, ensinando você a resolver vários erros de instalação, dando várias dicas para você instalar o Kriptonita, tá? Então, vamos lá.